Seu Augusto me mandou aqui uma mensagem do lado de Campo Grande, olha que legal o que ele escreveu aqui, André, sou seu fã, obrigado seu Augusto, gosto muito dos seus vídeos, indico muito para os meus amigos, estou sempre ligado todos os dias nas suas novidades, você é o máximo, obrigado seu Augusto. E eu queria convidar você também para ficar ligado no meu canal no Youtube, mas escreve igual sou Augusto, vai ali do lado direito, aperta aquela cetrozinha ali e você já está inscrito no meu canal, isso é muito importante para mim e obrigado a todos vocês pelo carinho. E hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa totalmente diferente, quem não gosta do refrigerante? Já pensou um refrigerante natural? Refrigerante detox, isso mesmo, tá? Já colocaram sucos detox inúmeros, mas refrigerante detox é a primeira vez que está vendo ser colocado na internet. Ele é muito simples e é delicioso, ainda acelera o metabolismo, diminui o apetite, ajuda no processo de emagrecimento e ainda é um poderoso rejuvenescedor, porque é um poderoso antioxidante. O que eu vou usar aqui? Primeiro, uma colher de sopa de colágeno com chá verde, uma colher de sopa, coloco aqui. Uma colher de sopa de farinha de camu, camu. Poderoso antioxidante rico em vitamina C, uma colher de sopa de hibisco solúvel, tem que ser solúvel, tá? Uma colher de sopa. Uma colher de sopa de farinha de uva. Uma colher de sopa de gongiberre, que é um poderoso antioxidante, ainda previne infecção urinária. E uma colher de sopa de farinha de couve, bem concentrado, ó. Eu já tirei aqui, ó, tem uma garrafa aqui de água com gás. E eu já tirei uma parte que está aqui, que eu vou bater junto com as minhas farinhas aqui, ó. Olha, como já espuma nosso refrigerante. Ó, tem que bater bem batido mesmo, tá? Aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha garrafa, aqui deixa eu abrir devagarzinho, ó. Viu? Até eu prover o gás. Eu vou encher minha garrafa aqui, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho. Ó. Opa, opa. Esse refrigerante é danado. Deixa eu pegar aqui papel. Pra limpar. Aí você vai fazer isso, ó. Leva pra geladeira, tá? E vai tomar um litro desse por dia. Aí você fala, mas sobrou. Lógico que sobrou. Esse aqui, ó, você vai tomar um copo disso aqui a hora que você bater, tá? Um copo, é, quando abaixar aqui um pouco mais também, você pode colocar mais um pouco aqui, tá? Ó, já abaixou, tá vendo? Ó, aqui eu posso abrir mais um pouquinho, ó. Opa, não posso. Ó, não. Tem que esperar um pouco, daqui a pouco dá pra abrir. Ó. Fica delicioso, super saudável. Essa foi nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.